Oração para sermos animados diariamente. Graça e paz, eu sou o Pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Olá minha amiga, meu amigo, você que ora aqui comigo todos os dias. Eu te convido para mais um tempo na presença de Deus. Esses momentos têm sido preciosos e produzido profunda edificação para o corpo de Cristo em muitos lugares. Tem chegado a nós inúmeros testemunhos, mensagens em pessoas em várias partes do mundo que têm acessado essas orações. Então além de desfrutar, de participar, de interagir comigo, eu quero te encorajar a compartilhar essas orações, se inscrever no nosso canal, dar o like, ativar o sininho para você receber uma notificação toda vez que a gente produzir, disponibilizar um conteúdo novo, uma nova oração, um lembrete para você nessa vida tão corrida e sobretudo compartilhar essa oração com o seu grupo da igreja, com a sua família, com seus amigos, a quem você ama para que sejam tão beneficiados, tão edificados quanto você tem sido. Eu quero orar hoje para que nós possamos ser animados diariamente. Se o pão deve ser recebido diariamente, assim como Jesus orou, Pai Nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, então se é uma verdade que o pão precisa ser obtido, conseguido, recebido diariamente, é verdade também que ele precisa ser compartilhado da mesma maneira diariamente. Seja o pão espiritual, o pão material, o que alimenta a alma, o que alimenta o corpo, o que alimenta o espírito, nós precisamos de uma porção diária, contínua, ininterrupta de alimento para o nosso corpo, para o nosso corpo espiritual e para o nosso corpo físico. Como a carência humana é muito grande em todas as áreas, principalmente nesses tempos de crise, as necessidades estão diante de nós o tempo todo. Quantas campanhas estão em movimento, talvez na tua igreja, no teu trabalho, talvez você viu nos meios de comunicação, ações para arrecadar alimentos, para tentar mitigar a fome dos mais vulneráveis, aqueles que não têm tido acesso aos auxílios, aos benefícios dos governos, ou aqueles que moram em regiões remotas, ou aqueles que perderam seu emprego por conta dessa pandemia, dessa grave crise que se abate, não só sobre nós no Brasil, mas em várias partes do mundo. Cabe a nós, então, perseverarmos na distribuição do pão, com a frequência que a necessidade de hoje exige. Aliás, com a frequência e a intensidade, e eu diria ainda a velocidade que esse tempo de tanta necessidade exige. A Bíblia diz para que nós não sejamos vagarosos no cuidado, pelo contrário. Então, eu quero te encorajar a animar diariamente aqueles que têm necessidades. É importante você estar atento aos que te rodeiam, na família, na igreja, na vizinhança, nos lugares onde você passa, para que a gente possa distribuir, dividir, partilhar um pouco do muito que Deus tem nos dado. Alimento para o nosso corpo e para a nossa alma. Alimento para o nosso físico e para o nosso espiritual. Alimento diário, que anima, que traz o ânimo, o fôlego da vida, a saúde. Seja um multiplicador de ânimo diário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Quero te convidar a refletir comigo na passagem bíblica que está lá no livro de Mateus. Vamos ler o capítulo 6 inteiro de Mateus, na voz do pastor Cornélio Augusto. Mateus capítulo 6 Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba à tua mão esquerda o que faz à tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos a vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam as celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, em todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ó Deus, nós clamamos sobre nós, neste momento, um espírito de pessoas que multiplicam, compartilham o pão, o ânimo, diariamente. Nós precisamos ser assim. Tira de nós, Deus, todo o egoísmo, todo o egocentrismo, toda a indiferença, toda a frieza, toda a despreocupação com o próximo. Tira de nós, Senhor, se preocupar somente com o nosso bem-estar pessoal e daqueles que estão aqui na nossa casa, no nosso teto, quando do nosso lado, parede com parede, muro com muro, departamento com departamento nas empresas, mesa com mesa nas salas de aula, há pessoas, ó Deus, em profunda necessidade física ou espiritual. Senhor, dá-nos olhos atentos, Deus, às necessidades daqueles que nos rodeiam. Senhor, na nossa família, na nossa igreja, na nossa vizinhança. meu Deus, nós queremos atuar, Senhor, para sermos pessoas que multiplicam, espalham ânimo, Deus. No deserto, o Senhor mandava o maná que deveria ser colhido e utilizado no mesmo dia. Hoje, Senhor, o Senhor faz a mesma coisa e nós somos as pessoas responsáveis por colher o maná e por multiplicá-lo e por distribuí-lo. Então, Senhor, nos ajuda nessa tarefa. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos atentos, a discernirmos, a orarmos, ó Deus, pelos necessitados, a agirmos pelos que têm fome. Senhor, segundo a nossa condição, mas eu sei também que o Senhor tem o poder para aumentar a nossa condição nesse tempo, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a viver como cidadãos do reino, Deus, do reino dos céus. Meu Deus, nos dá a condição de operarmos sinais, prodígios, maravilhas na vida daqueles que não te conhecem, que precisam, que padecem, pessoas que estão desanimadas, abatidas, pessoas que estão, Senhor Jesus, enfermas, pessoas que já pararam, que sejamos nós, Pai, aqueles que vão impor as mãos, aqueles que vão estender as mãos, aqueles que vão abrir o bolso, aqueles que vão movimentar o carro, aqueles que vão subir as escadas, aqueles que vão correr, aqueles que vão entrar pelos becos, pelas vielas, que vão trazer o ânimo, a resposta da oração, a vida de volta, aquele que já parou. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, mas ajuda a não retermos, não armazenarmos, não, Senhor, em tesourarmos só para nós. Não faz sentido. Isso não é amor, Senhor. Amor que não é compartilhado. Então usa-nos nessa tarefa. Ensina-nos a orar, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a jejuar e te adorar. Ensina-nos, ó Deus, a investir os recursos no céu, onde traça não roue, ferrugem não consome, ladrão não rouba. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a sermos luz nas trevas e servirmos somente a Ti, não as riquezas, Deus. Ajuda-nos a descansar na Tua providência, confiar que o Senhor vai acrescentar. E por mais que a gente seja ativo, proativo, trabalhador, intenso, com tudo a gente vai conseguir aumentar um côvado na nossa estatura, como nós lemos. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor opere esse milagre na vida daquele que ora comigo nesse momento. Que nós possamos, Senhor, ser instrumentos Teus, sermos as Tuas mãos, os Teus pés, os Teus olhos, os Teus corações, a Tua expressão prática, tangível, na vida daquele que está desanimado, e que nós possamos ser assim todos os dias. Opera esse milagre em mim, opera esse milagre na vida daquela mulher, daquele homem que ora comigo nesse momento, na vida desse jovem, dessa criança, desse adolescente, desse ancião, dessa família, desse grupo que junto comigo aqui agora, ore, busque esse movimento, esse milagre, esse modelo, esse padrão para a sua vida, para a sua conduta, para a sua fé. Deus é o que nós te buscamos, capacidade, Deus, para sermos animados diariamente, Senhor, pela Tua provisão, e também para animarmos os que estão ao nosso redor. Muito obrigado por esse tempo tão relevante de oração, Senhor. Oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, meu irmão. E eu espero que você reflita como tem agido em relação a ser alguém que recebe a provisão diariamente e compartilha a provisão recebida diariamente, seja a provisão física ou a provisão espiritual. Como nós oramos, o maná, ele era entregue diariamente, enquanto o povo peregrinou no deserto. Não faltou nada. Imagina aqueles caras com 40 anos e as roupas não cumprem a orientação que Tiago coloca para nós no capítulo 2 do seu livro, nos versículos 15 e 16. E ore também por aqueles que estão necessitados. Procure orar e agir segundo as suas condições para resolver ou para pelo menos diminuir, mitigar o problema, atenuar o problema das pessoas. Ou então movimentar um grupo que possa fazê-lo. Eu quero te chamar para essas ações. Reflita como você tem agido. Mude sua vida, sua atitude. E faça uma ação que anime diariamente aquele que está ao seu redor, aquele que está ao alcance da sua mão. Quero ainda te sugerir mais passagens bíblicas sobre o tema, para que você fortaleça a sua compreensão sobre esse assunto. E eu quero sugerir que você medite no capítulo 2 do livro de Tiago. E seja alguém que anime diariamente aquele que está ao seu redor, próximo de você. Tiago, capítulo 2. Amém.